Hoje você vai aprender, hoje eu provo pra você que essa história de teóricos da conspiração sempre tem um fundo de verdade. Toda história que geralmente não se encaixa na pseudociência, do homo sapiens, dos macacos vegetarianos, nas lives de drauseologia, simplesmente tem algum ponto de verdade. E a coisa é tão séria, mas tão séria, que o filme Godzilla vs King Kong, inclusive foi uma recomendação de um inscrito do canal pra poder comentar, é praticamente os meus últimos 20 vídeos que eu falei aqui, só que de forma resumida. É tanta mensagem subliminar, Área 51, Antártida, Dow, tudo que você pode imaginar tá dentro desse filme de mensagens subliminares. Inclusive, coisas que eu vou ter que falar durante o vídeo de forma psicografada pra não pegar censura, tá? Recomendo que você deixe o seu like, é extremamente importante pra esse algoritmo do YouTube E aí, qual vai ser? Esse algoritmo do YouTube entender que nós que trazemos conteúdo relevante, o nosso conteúdo também merece ser divulgado. Então tem vídeos aí do E aí, qual vai ser? Que tem 3 milhões de visualizações. E os nossos vídeos aqui do canal, mal, mal, chegam a 20 mil. O vídeo assim que mais bomba do canal chega em 20 mil. A maioria, 5 mil, 10 mil, cai no esquecimento. Então eu conto com o like de vocês, tá? E quem não é inscrito, se inscrever. E claro, também, conheço o meu trabalho. Tem o link aqui na descrição e eu recomendo que você conheça. Ou você quer demorar aí 30 anos pra comprar a sua casa própria, minha casa, minha vida. E aí, qual vai ser? Então eu recomendo que você conheça. Tá com 50% de desconto. E eu ensino pra você, me comprometo a quebrar as amarras do sistema. Tá bom? Então vamos lá pra eu poder explicar isso aqui pra você. Primeira coisa. O banner do filme é esse aqui, ó. Tá? Eu vou estar passando pra tela do computador. Olha só. Godzilla versus King Kong. Um dos dois vai ter que ceder. Como se fosse uma briga, né? Como se fosse marcado uma disputa. Só que, na minha opinião, sem brincadeira, na minha opinião, tanto esse macaco metamorfo, quanto essa lagarta gigante aqui, tanto faz. O filme, pra mim, ele é muito mais importante as mensagens subliminares do que eu ver dois caras brigando ali. Com roupas de urso, sei lá. Então, as informações aqui contidas são muito importantes. Primeiro, no minuto 4.31 do filme, tá? Acontece uma coisa muito interessante aqui. Olha só. Hollandworth Expedition. 1926. Que delícia. O que aconteceu nesse ano? O almirante Burns estava sobrevoando a Antártida. Antes mesmo dele ter os contatos que ele teve. Antes mesmo da fuga do bigodudo pra Antártida, tá? Já estavam fazendo expedições lá. Aí, adivinha só. O pessoal fala. Não. Esses teóricos da conspiração, eles não sabem de nada. Não. O cara escreveu o filme praticamente com todas as teorias vigentes do planeta. Olha só. O almirante, que é o Richard Burns, tá? Começa a sua expedição. 1926. Uma foto lá do filme Godzilla Best King Kong, tá? Aí passa pra próxima cena. Olha só. Procurando uma entrada para o mundo escondido. De onde é que eles tiraram essa referência? De onde que eles tiraram essa referência? Que existe um mundo escondido, terras além da Antártida, um submundo, um hollow earth e uma terra oca. De onde é que eles tiraram isso? Porque é dos livros de história que não foram, né? Então, simplesmente foi de um americano, né? Não era só um soldado, era um almirante. Era o almirante e o soldado. Mais condecorado do exército americano. E até o presente momento, de 1940, era o homem com maior condecoração do mundo. Não era pouca coisa, não, tá? Só pra você poder entender. Então, não era pouca bosta. E o cara afirmando, colocando a carreira dele em jogo, que ele colocou, destruindo a própria carreira, pra falar que tinha algo lá na Antártida. Que delícia, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui. Então, no filme, fala sobre isso. E continua, tá? Olha só. Ártico, tá? Hollow Earth. E Polo, Nor Polo. Ou Polo Norte. Retratando uma entrada para o submundo. Olha que delícia. No meio do filme. E o pior de tudo. Eles colocam uma tarja no olho aqui. Como se fosse uma revelação profunda. E olha, olha que delícia. No meio do filme. No meio do filme. Pra você, pra você, delícias geladas. Pra eles, fonte de conhecimento. Operation High Jump. Olha que delícia. O que é a Operação High Jump? A Operação High Jump foi uma operação secreta. Que os Estados Unidos foi perseguir o bigodudo da Segunda Guerra Mundial. Foi persegui-lo. E os americanos obtiveram informação através da Argentina. Onde os submarinos do bigodudo foram reabastecer. Então, no momento que eles foram reabastecer na Argentina, os informantes e espiões dos Estados Unidos informaram, organizaram um mutirão de pessoas e fizeram uma operação com mais de 4 mil soldados. Que, segundo os registros históricos, segundo o que nos é ensinado, foram porta-aviões, submarinos, navios, caças. Só pra quê? A declaração oficial do governo americano? Para investigar os pinguins. Porque realmente precisa de 4 mil e tantos soldados, 2 porta-aviões, submarinos, tudo o que você pode imaginar pra investigar os pinguins. Ah, claro, claro, né? Então, a Operação High Jump foi essa. Eles foram investigar o paradeiro do bigodudo, né? Que simplesmente falou assim, ó, galera, 2X aí pra G2 e vocês que se explodam aí. E aí, simplesmente, quando eles foram atacar, encontraram a base do bigodudo, sabe o que aconteceu? Relato de militares que já não estão mais vivos, tá? Porque é bem antigo isso aqui. As naves brotaram da água. Primeiro começou um clarão no mar. De repente, a nave subiu de forma vertical e começou a disparar laser. E um desses porta-aviões imenso subiu. Racharam o porta-aviões no meio. E começaram a destruir todos os outros aviões. A operação era feita pra durar 6 meses. O Almirante Burns tinha dado uma entrevista no jornal lá do Novo México. Falando que, em caso de guerra, eles seriam atacados por discos voadores. Palavras do Almirante. E aí, de repente, tudo mudou. Eles foram embora em 12 dias, não foram 6 meses. Encurtaram o tempo. E, de repente, uma série de eventos aconteceu. Então, o High Jump foi, basicamente, a operação secreta americana que eles perderam pros bigodugos. Tá bom? E no meio do filme colocam lá, Operation High Jump. E colocam uma tarde apenas e ainda falam assim, dos tesouros desconhecidos da Antártida. Ainda falam do Almirante. Não, mas não existe teoria da consifiração. Não. Na verdade, meu irmão, o mundo é tão maluco. Tão, 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 tão gostoso. O mundo é tão bacana que nós estamos vivendo nas ondas dos trans-humanismos, trans-dragões, trans-cibernéticos. Eu me sinto, eu não me sinto homem mais. Eu me sinto maverique, aspirado, 2.0. Ai, eu me sinto, eu sou um trans-maverique. Delícia. Ai, que delícia. Eu me sinto maverique. Agora, se eu falar pra você que simplesmente, tá? Eu sou um trans-presidente do país. Eu me sinto presidente do país. E eu quero simplesmente tirar todos os políticos do poder e resetar essa bosta. Eu não posso ser o trans-presidente do Brasil. Então, tem limite pra certas coisas, né? Então, a minha opinião não vale de nada. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. E aí, vamos continuar pra tu ter ideia. E você acha que as mensagens subliminárias param por aqui? Você acha que para? Skill Island. A ilha dos gigantes. Olha que delícia. Skill é ecrânio, tá? Olha só, perto do Havaí. Titan Habitat. Habitat dos Titãs. Você já assistiu um seriado chamado Attack of Titan? Já imaginou a brisa? Imagina o diretor do Attack of Titan. Você acha mesmo que ele formou uma ervinha muito louca? Meu irmão, eu vou inventar uma ilha aqui cheia de gigantes, tá? E uma muralha imensa. Ilha de gigantes. Você acha mesmo que o cara foi lá na brisa dele e inventou isso aí? Ou você não acha que ele teve acesso a informações privilegiadas por seitas secretas? Então, simplesmente, Titan Habitat é uma ilha, tá? Que até onde nós sabemos, tá? Pode ser real e pode ter realmente gigantes. Só que o ecossistema da era pré-diluviana permitia a vivência dos colossos e gigantes. Após o grande reset, na era pós-diluviana, o oxigênio ficou tão rarefeito que não permitia mais seres maiores do que 4 metros. Então, como que eles sobrevivem? Eu não sei. Mas se, de fato, a informação for verdadeira, eles sobreviveram alguns gigantes. Isso validaria a hipótese de que Golias, sendo um gigante, perpetuou na Bíblia após o dilúvio. O rei de tiro também. Então, começaria a fazer lógica. Porque Golias estava vivo e o rei do tiro também. Sendo um gigante e após o dilúvio, tá? Então, vamos lá. 100 de mensagem dentro do filme. Godzilla vs. King Kong, tá? E olha só. Olha só. 1973. Nossa, que data que é essa, né? A data que abateram um gigante nos Estados Unidos. Que delícia. Ao que tudo parece... Eu não vou poder dizer o nome disso aqui, porque eu sei que o algoritmo não me permite. Mas foi-se criada uma arma caseira para matar gigante. Eu só posso dizer uma coisa para você. Lembra do Black Eyed Peas? Pumpte. Ah, Pumpte. Pois é. Você já entendeu o nome dessa arminha. Então, eles inventaram essa arma. Botavam um quilo. Um quilo de pólvora. E você lá com a sua... Nove milímetros, né? Achando que vai dar cabra de gigante. Vai dar cabra de gigante. Então, os caras colocavam um quilo de pólvora dentro dessa... Pumpte. Ah! E simplesmente davam um tiro e capotavam os seres. Agora, por que que alguém criaria uma arma como essa? Por quê? Ao que tudo parece, não sabemos nem se te responder o porquê. Teve gigantes que perpetuaram há 50 anos atrás. Que pareciam ser remanescentes. E aí foram a caçada deles, tá? E aí, colocam essa data e falam assim. Skill Alice Mission. Missão para... A nossa ciência atual não permite gigante. Vamos experimentar esses caras aí. Tu vê. Tu vê mais ou menos o mundo que você vive, né? Cola na live do Drauziologia. Macacos vegetarianos. É. Big Bang, né? Uhum. Big Bang e o governo americano criando portais. Discos voadores. Uhum. Tá. É o mundo que nós vivemos. Aí, no filme, olha que coisa louca. Primeiro, olha só. Eles colocam o domo, né? Só para deixar bem claro. Domo. Domo. Dentro do filme. Você está vivendo dentro de um dromo. E aí... Ah, não. Mas isso aqui, esse dromo, Huberto. É porque pegaram o King Kong. E aí, estava escondendo o King Kong em um lugar secreto. E colocaram... Aham. Como fosse o show de Truman. Né? Quem já assistiu o show de Truman vai entender. Aí, não. Tá. Beleza. Só me responda uma coisa. Por que está escrito aqui Projeto Monarque? Um projeto secreto do exército americano. E escrito a palavra logo em seguida, domo. Domo e Projeto Monarque. Sabe o que foi o Projeto Monarque, meu irmão? O Projeto Monarque foi uma tentativa de abertura de portais. Que foi a continuação do Projeto Filadélfia. Que envolveu o Nikola Tesla e Albert Einstein em abertura de portais no mar aberto. Deu errado. Aí, acho que os americanos, eles pararam? Não. Depois desse, Filadélfia teve o Projeto Manhattan. Teve o Monarque e o Moonwalk. Tudo com abertura de portais. Aí, tu vê lá Half-Life e fala, nossa, uma base americana foi comprometida por seres que estão aparecendo de lá e que atravessaram portais. Que mera coincidência, né? Eu já vi isso em algum lugar que tiveram que evacuar uma cidade inteira, né? Por causa desses seres que não conseguiram conter. Pois é. Então, vamos continuar. Olha só. O mais interessante é estar falando sobre o dom, ok? E também conhecido como Cinturão de Van Halen, tá? Se não me falha a memória, eles dizem que nada consegue passar. Contaminação. Nível de contaminação, 95%. Olha para eu ver as mensagens subliminares desse filme, tá? Nós tivemos um ex-oficial da base da Área 51 e também um cara que trabalhava na Antártica, na base do Exército, que disse que existe uma camada nos céus. Que eles nomearam de Cinturão de Van Halen. Que existe uma radiação tão grande que nenhum ser vivente consegue passar dali com vida. Parece que a alma da pessoa, quando passa do dom, ela é tirada. Então, os materiais não conseguem suportar unir os níveis de radiação. Nem mesmo a diamante, o diamante consegue suportar. Porque não é calor e trata-se de radiação. E que simplesmente não dá para sair pelo dom, porque tem um nível de radiação muito alto. Lá em cima. E aí eles ainda colocaram aqui que tem nível de radiação 95%. Ainda colocaram aqui a equação matemática por trás disso. Não. Os caras não receberam informação privilegiada. Bobagem. Bobagem. Aí, para piorar a história, vamos ver se você consegue descobrir o que é isso aqui. Adivinha? O CERN. Para piorar a história, logo na introdução do filme, já colocam o CERN, abertura de portais. Que delícia. E o filme também está em abertura de portais. Então, já colocaram o CERN ali, né? Que delícia gelada, né? Já fiz um vídeo, só para separar os últimos vídeos aqui do canal, que eu falei de CERN, tá? Ah, mas por que você não coloca o nome CERN no vídeo? Por que fica tão difícil de pesquisar? Por causa do algoritmo, meu irmão. Eu tenho que colocar aqui, assim, batatinha doce. O nome do vídeo para você poder assistir. Eu não posso mais colocar nomes que eu queria colocar. Se eu colocar projeto Monarch aqui, ou Monarch aqui, no YouTube, você acha que meu vídeo vai parar onde? No limbo da internet. Aí eu tenho que colocar, assim, expo, gente. Eu tenho que colocar uma coisa assim, batatinhas verdes. Eu me saí do armário. Um milhão de visualizações. Eu tenho que colocar coisas assim. É isso que o algoritmo gosta, a delícia gelada. Então, não tem como. Eu queria. Então, os meus vídeos que falam sobre CERN, não tem a palavra CERN no vídeo, devido às diretrizes dessa plataforma, tá? E olha só. Aí o cara fala, expor uma vasta conspiração corporativa. Corporativa, né? Corporativa, né? Uhum. Então, o cara começa... Aí, dentro do filme, tem uns tais conspiracionistas. Aí tem um cara que é conspiracionista. E tem até um olho... Nossa, tem até um olho que tu vê no cara que faz um podcast. O podcast do cara é true. Verdade. Verdade, podcast. Né? Então, ele fala aqui, ó. Bota o olho que tu vê. Um triângulo, um minaco. Assim, ó. Eu conheço a verdade. Então, eles ridicularizam os teóricos da conspiração. Mas o filme mostra que quem sabia a verdade era justamente os teóricos da conspiração. Que delícia de filme. Você acha que é uma coincidência que ele reaparece? E aí vai falando. E aí, olha só. A ridicularização. As pessoas escutam a verdade. Você que está assistindo esse vídeo, você escuta a verdade. E você vai contar para um gadou, né? Ou alguém que é gado. O cara, então, então, de uma folga no seu pop, ok? Tipo, a menina contando, meu irmão, tem uma grande conspiração acontecendo. O pai dela é oficial americano. Aí ele fala, para com o seu capop. Para com o seu capop. Então, as pessoas não querem ouvir a verdade, né? Não querem ouvir. Impressionante como o povo. E aí, sabe o que é o pior de tudo nesse filme? Esse filme aqui, Retra. Agora eu já posso falar, porque já passaram os 17 minutos. E os preguiçosos que investigam as nossas vidas, já pularam de vídeo, né? Dentro desse filme aqui, fala sobre a cura de todas as doenças. Um composto químico que eu tenho na minha casa. E realmente cura todas as doenças. Ensina como remover os venenos que enfiam em você. Você está com medo desse veneninho aqui? Tem protocolos que você tira esse veneno em poucas horas. Então, dentro do filme, do próprio filme ensinando isso. Você consegue imaginar. Mas é aquela coisa. São fragmentos. É um segundo. Tudo que eu estou te mostrando é 14 minutos de filme. São picos que vão aparecendo. Você tem que reassistir pela segunda e terceira vez. E ir pausando. E aí, ridicularização dos conspiracionistas, né? Aí fala, dentro do filme, olha só. Terra oca. Dentro do filme, Godzilla vs. Hinkong. Aí, olha que delícia. Os motores antigravidais, por si só, produzem cargas suficientes para iluminar vegas por uma semana. Deixa eu colocar aqui só para você ver a imagem desses famosos motores, tá? Ela está falando disso aqui. Então, simplesmente, eu venho falando da tecnologia chamada Gravitron. Que eles não permitem que você tenha uma tecnologia que anula a gravidade. Ou seja, você pode andar a 100 mil quilômetros por hora e, de repente, você pode fazer uma freada brusca que você não vai parar na parede como se fosse uma obra de arte. Simplesmente porque existe a anulação da gravidade. Quando você emite muita energia, igual ela falou, um motor suficiente para iluminar energia para vegas durante vários dias, você quebra essas barreiras. Então, essas naves com tecnologias de Gravitron, inclusive Tartalha tinha isso. Eu mostrei a um cientista rosto que ele sumiu. Ele inventou um composto. Sabe aquele skate voador de volta para o futuro? Você acha que veio de onde, garoto? Você acha que veio de onde? Então, o cientista rosto desenvolveu um equipamento, só que não era um skate, é como se fosse um patinete. Ele segurava no cabo, pisava em cima, a coisa levitava e ele conseguia ir para alguns lugares. Aí foram investigar, meu irmão, você gasta o que aí? Energia elétrica? Não. Alguma coisa propelente? Não. Combustão? Não. Peraí, peraí, mas você gasta alguma coisa de algum efeito magnético da Terra? Não. Simplesmente porque teve acesso a uma pedra que tem propriedades antimagnéticas, que no filme mostra sobre essas pedras aqui, que são a base dos motores a Gravitron. Você nunca verá na tua vida um motor a Gravitron. Posso garantir para você, isso é segredo, sigilo assim, nível 7 de camada. Só vai ouvir um gordo, como eu, falando sobre esse assunto. Mas você nunca verá pessoalmente, porque eles não querem que você veja. Então essas naves voadoras que fazem assim, no céu, desafiando as gravidades, desafiando a lei da física, é porque simplesmente usa um Gravitron. Não é nada novo nesse mundo. Vamos continuar. Então ele fala sobre essas naves, né? Aí passa a premissa do filme, a garotada jovem se comunica com o conspiracionista. E aí vem algumas frases que eu acho interessante você aprender. Olha só. Antes de prosseguirmos, que eles queriam um plano para invadir as bases militares. Que delícia. Aí falou assim, antes de prosseguirmos, temos uma pergunta. O cara fazendo uma pergunta, tá? Só que aqui é o seguinte, a tradução dessa pergunta está assim, toque ou não toque? Faz algum sentido? Antes de prosseguirmos para a nossa missão subsecreta, que pode colocar a nossa vida em risco, invadindo grandes corporações com o Lui, com o Exército, com tecnologia proibida, a grande pergunta da questão é, toque ou não toque? Aham, aham, você acha mesmo? Ou você não acha que removeram propositalmente essa fala para que você não viesse a descobrir a verdade? Qual é o país que mais usa flúor na água de todo o planeta? Qual é o povo mais burro e gago? Que falta só comer capim. Para mim só falta isso agora. É o povo do... E aí, qual é o povo? Qual é o povo? Adivinha? E aí o cara, a pergunta não foi, toque ou não toque? A pergunta foi, você bebe água contaminada com flúor da corneira? Sim ou não? Foi a pergunta que o cara fez no filme, tá? E aí colocaram toque no toque. E ficou uma tradução muito mal feita. Porque o cara fica assim, e fica assim, toca ou não toque? Olha que delícia, né? Você vê que tem muito mais informação. E aí eu tive que pegar e traduzir para você. E aí eles colocam assim, sem torneira. A menina que é estressadinha, ela toma água que é filtrada com vasos específicos que removem flúor. Sem torneira. Aí o cara fala o seguinte, eles colocam flúor nele, aprendi com os nazistas. Colocam flúor na água, para deixar o gado dócil. Aí, olha só o que ele fala, vamos continuar. A teoria é que o torna dócil, fácil de manipular. E o gordinho que é tetudo, porque eu posso falar que eu sou tetudo também. Ele fala o seguinte, o gordinho é manso, manso, gado bovinho, manso. E aí a menina, não, a menina é esquentadinha, porque a menina não toma flúor, né? Que delícia. Vou te fazer uma pergunta. Sabe quando você toma banho e você vai lá e aumenta a temperatura do chuveiro? Sabe quando você aumenta a temperatura do chuveiro? E vem um vapor branco? Sabe aquele vapor branco que sai do chuveiro? Aquilo ali é flúor. Foi usado pelos nazistas para matar judeus. Que delícia. Pois é, mas está numa escala menor. Em vez de matar você como matavam os caras, mata em 30, 40 anos. Mas mata a longo prazo. E o país é o país que mais mete. Não, mas é para os seus dentinhos saírem sem carne. Então assim, eu posso garantir para você, porque eu tenho, eu tenho poço artesiano, eu tenho água que vem do lençol freático. Eu fiz uma exploração de poço e eu gastei mais de 100 mil reais. E simplesmente os caras foram lá no fundo pegar água para mim. E assim, a água que vem de lá é uma água que não só é cristalina, mas ela tem uma coloração azulada. Ela não é totalmente cristalina, ela tem uma coloração azulada. Ela tem um certo nível de densidade que é um pouquinho mais densa que a convencional, porque a água destilada que é entregue na sua casa, ela é muito destilada, é muito maleável. E a água é doce. É uma água com gosto doce. Doce e não faz mal. Você bebe essa água a ser de passa. É uma água refrescante. E ela vem gelada lá de baixo. E é essa água que eu tenho. E quando você liga o chuveiro, coloca a temperatura, às vezes, 50 graus, o negócio fervendo, não gera fumaça branca. Olha que coisa interessante. Gera, sim, o vapor, mas não gera fumaça branca. Aquela fumaça branca que tem no chuveiro é por causa do forro. Sabe quando você abre a torneira, coloca seu copo ali e sai espumando aquilo ali? Pois é, usaram para destruir os judeus no passado. Que delícia. Então, você está entendendo? Aí o cara pergunta sobre esse composto. O cara fala assim, meu irmão, deixa a gente fazer uma pergunta. Você toma água da torneira com flúor ou sem flúor? Pergunta, porque o garotinho que está tomando com flúor, ele é gado manso. Ele não vai querer invadir a base. E, de fato, isso aconteceu. Então, é isso que o cara falou aqui, tá? Teve uma parte do vídeo que o cara falou sobre controle da mente. O Projeto Monarco também fala sobre isso. O Monarco fala sobre isso. Leia sobre isso, ovelha. O cara está falando, um podcast, né? Sobre controle da mente. O cara fala o seguinte. A tecnologia de link psônico é uma realidade. Sabe aquela internet via satélite do Elon Musk? A Starlink? Star, estrelas, anjos caídos, link dos anjos caídos. Pois é, distribuindo internet para o mundo todo? Pois é. Eu não acredito que vem coisa boa dali, não. Então, o cara fala a tecnologia de link psônico, sem fio, que conserta as frequências capazes de controlar o seu corpo. A Bíblia já dizia sobre isso. Os seres humanos desejarão a morte, mas não a conseguirão. Não a conseguirão. E aí, o cara fala sobre isso. Me deixa eu pegar aqui as passagens. Isso mesmo. O cérebro controlando o outro, o grande irmão controlando a sua vida. Imagina que em escala global. Eu já falei sobre o fenômeno chamado Shell Shock aqui. Já falei sobre esse fenômeno, tá? E simplesmente tem a ver com os zumbis. Ah, mas vai ter zumbis que ficam com carne putrefada, não sei o que. Não, meu irmão. Não é nada disso. É simplesmente um surto coletivo, onde a humanidade inteira surta. Porque não está preparada para essas guerras, nesses grandes seres aí. Aí o cara fala, imagina isso em escala global. Aí, olha que coisa louca. Precisa de um V especial até para ela saber que você foi marcado. Nossa! E eu sou conspiracionista, né? E não é o cara do filme, não. Aquela marca do Bill Gates, chamado Luciferase, que tem o codinome 666 em códigos binários, que ele promete chipar a humanidade inteira, só pode ser vista através de um UV especial. E olha só onde que está encontrando essa informação aqui. Precisa de um UV especial até mesmo para saber que você foi marcado. Sabe aquele filme Eu Sou a Lenda? Eles usam um UV para saber quem foi marcado e quem não foi marcado. Tem um filme, eu esqueci o nome, que o que eles vão fazer? Eles vão criar robôs que, aqueles que não forem marcados pela marca do diabo, o robô vai identificar como um monstro. Os soldados americanos, na cabeça deles, vai gerar uma confusão que ele vai identificar você como um alienígena e vão querer te exterminar. Tem um filme que eu esqueci o nome que é isso. Eles estão caçando monstros, a manda do governo, e aí uma menina surta lá e remove a conexão e descobre que ela estava caçando humanos. Se você sabe o nome desse filme, comenta aqui embaixo. Praticamente isso aqui. Eles vão usar isso para saber. Como é que eu posso saber que você está marcado ou não? Não estou dizendo que vai ser agora, estou dizendo que é o futuro. Aí o cara fala o seguinte, precisa de muita água sanitária granel. Ah, para remover os efeitos da marcação do UV. Eu vou explicar sobre isso aqui, mas eu vou ter que ponderar minhas palavras. Olha só, por que a poeira do espião é real, pessoal? Poeira do espião. Você nunca ouviu falar sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar sobre poeira nanorobótica? Sobre poeira que existem nanorobôs, que são compatíveis como vírus, que transmitem informações da internet. Poeira, aquilo que fica no seu corpo. Poeira, que são robôs que você não consegue ver, parecem sujeira, mas são robôs. Essa tecnologia já existe desde 2014. Pelo menos foi divulgada em 2014. Nanorobôs que podem entrar na sua corrente sanguínea e destruir vírus. Foi assim que eles apresentaram. Mas antes de apresentar, foi feita uma apresentação no Exército falando que podiam jogar essa poeira pelas cidades e encontrar os alvos perfeitamente apenas pela poeira. Aí o cara fala de como remover essa poeira. Justamente com o composto que você tem em casa. Vamos continuar. Quero dizer, vamos, invisível ou olho nu. Invisível ou olho nu, tá? Olha só. O alvejante, a menina pergunta, água sanitária? Água sanitária? Aí, olha só. Olha só. Ele consome uma tonelada de alvejante. O cara consome uma tonelada de alvejante. Deixa eu te falar uma coisa. A cura de todas as doenças tá aí, ó. Tá? Só pra te avisar. Não tem nada que não cure. Eu só não posso falar aqui. Não posso falar, porque até nos Estados Unidos eles dão capo nas pessoas que sabem a verdade. O que dirá no Brasil? Mas é. Que delícia. Né? Que delícia. Vamos continuar. Olha só. Ele bebe água sanitária? Tá no filme. Ele bebe água sanitária? Ah. Por que será? Não água sanitária que você conhece. Porque se você alterar apenas um átomo neste composto, você não vai ter água sanitária, mas você terá clorito. Você terá um outro composto, que não é água sanitária. Se você tomar água sanitária, você vai pro Beleleu, meu amigo. Já era. Adiós. Bye, bye. Agora, tem um outro composto, que eu não me responsabilizo por você aqui, tá? A merda bate na sua bunda, é você que decide. Tem um outro composto, que se você pesquisar, ele tem uma propriedade molecular de diferença de apenas um átomo. Diferença de um átomo. E por causa dessa diferença de um átomo, é capaz de curar todas as doenças. E é barato. Eu comprei o meu, comprei o meu em pó, pra durar 10 anos. 10 anos. Eu paguei 100 reais. 2 quilos. 1 quilo em pó do produto e 1 quilo em pó do ativador. Pra durar 10 anos. Produzi um número muito grande. E eu sei até refinar isso. E é uma coisa que eu aprendi e nunca mais precisei ir no hospital. Que delícia, né? Nunca mais, cara. Nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais fiquei gripado, nunca mais tive nada da minha vida. Por que será, né? É, por quê? Então, assim, não posso falar o composto aqui. Mas é bom você pesquisar. Cura tudo. Inclusive, eu tive numa ligação com uma menina que tinha câncer em estado terminal 4. E falei com ela, toma, toma, rápido. Faça isso aqui que você vai ter que fazer. Tá tomando. O outro aluno ligou, a mãe dele tava com problema de garganta, de garganta, de estômago, não podia comer nada. Curou em 4 dias. Pois é, delícia, né? A medicina convencional parece que não dá conta disso, né? Então, vamos continuar. Aí ele fala, eu tomo banho com o alvejante. Não, o quê? Porque, né, vem na sua água. Aí falou assim, prevenção contra tecnologia de rastreamento orgânico. É óbvio, aumenta esse composto milagroso, aumenta o pH, equilibra, o corpo humano não prejudica, e todo tipo de vírus, todo tipo de composto, e o mecânico, até mesmo o de robótica, é morto. Então, se você, não é esse composto que é falado no filme, se você se molha, se você mistura isso na tua água, e você se banha com aquilo, você elimina toda a inteligência artificial que tá escondida dentro de você. É, é um nível assim, nossa, com hiperconspiração, uuuh, mas é o cara falando lá, tá? Aí ele fala assim, teria feito mais sentido, se ele apenas bebesse, né? Pois é, os caras já sabem. Aí você me pergunta, aí vem uns retardados aqui, e fala assim, meu irmão, a Dilma, ela contraiu o câncer, daqui a pouco ela morre. Meu irmão, o Lula contraiu o câncer, daqui a pouco ele morre. Aham, aham, aham. A cura de todas as doenças pra eles, e quimioterapia pra você. Aham, os caras nem cabelo perderam, tá? Só pra te avisar, essa é a diferença. E nós somos teólogos de cooperação, e aí, deixa eu pegar aqui, bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque é tanto conteúdo, que eu preciso gravar em dois vídeos, eu preciso gravar em dois vídeos. O que que você precisa entender? Esse Vim King Kong é cheio de mensagens subliminares. Eu vou dar a dica de um composto aqui, que é permitido pela Anvisa, tá? Porque os outros compostos, eu não posso dizer, não posso. Vou dizer apenas um composto, que a Anvisa liberou. Isso, pelo milagre de Deus. Pela uma bancada de pessoas que lutaram por isso, pelo milagre de Deus. A prata coloidal cura todas as doenças também. Não chega a ser o mineral milagroso, que eu não posso dizer o nome aqui, mas cura todas as doenças. Todas. Irreviavelmente. Tá? E ela, assim, atua de uma maneira absurda. Você não faz ideia de como que isso resolve o problema. Então, isso eu posso falar, porque é liberado. Enquanto ainda é liberado, eu posso falar. O dia que não for mais, infelizmente, eu não vou poder falar. O outro composto, eu não posso falar, porque não é liberado. Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. Se você está assistindo esse vídeo, tem a continuação. A continuação é o próximo vídeo do canal. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas vai lá na aba do meu canal, em vídeos, e procura esse, esse atabemail aqui. O próximo vídeo em seguida é a continuação desse vídeo aqui. Tá bom? Ficamos por aqui. Eu sou o Humberto Volts. Um forte abraço.